E de repente eu vi a campainha que segurei Onde eu abri a porta Flores mandadas por você E eu, quase não acreditei Que elas deram pra mim Mas tudo diferente que dizia sim Só foi bom, foi bom, foi bom, foi tudo E eu chorando, segurando, roubando e tudo o que Decido está tentando entender por que Desse desespero comecei a me chamar Mariane, você me estendeu Depois diz que não me quer Chora e grito por seu nome Mariana, Mariana Com você meu mundo é mais feliz Bate, bote, bote, bora, se não Oh, tem quem é bom, me ame Mariane Oh, tem quem é bom, me ame Mariane O dia do aniversário do Quase não acreditei Que elas deram pra mim Rápido por seu nome O dia do aniversário do Com você meu mundo é mais feliz Amém. Amém.